A cidade bem cuidada e bonita é você que faz Com seu IPTU em dia, a base alegre cresce mais e mais Com as ruas calçadas, limpas e com iluminação Praças lindas e conservadas, o melhor pra população A cidade bem cuidada e bonita é você que faz Com seu IPTU em dia, a base alegre cresce mais e mais